O evangelho se começa a ler Lucas, capítulo 10, versículo de número 38, capítulo 10, Lucas 10, capítulo 38, capítulo 10, capítulo 10, capítulo 10, capítulo 10, capítulo 10, capítulo 10, capítulo 10 e capítulo 10. e para você. Se você quiser, se tiver a ideia de que você está fazendo a gente, você pode fazer uma mentira juntos, para que você vamos falar com os pais edificados, e nós são edificados pela palavra que tem também, a palavra cristã, a palavra cristã, ela lisa da igreja, é a palavra Lucas 10, versículo 1, versículo 38, vamos só ver o que Deus, venha, Deus, esse versículo 38, o que você pensa é? Vindo eles a caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta, hospedou em sua casa. Esse texto bíblico fala sobre essas duas irmãs, nós conhecemos muito bem as nossas personagens, são reconhecidas, cada uma pela sua peculiaridade, mas o que é mais interessante nesse texto é que essas mulheres, ou essa mulher, elas hospedaram Jesus em sua casa. Irmãos, para nós que temos uma vida abençoada, nós precisamos ter Jesus na nossa casa. Seja você mulher ou homem, nós precisamos ter Jesus na nossa família e na nossa vida. E principalmente as mulheres que são acometidas em tantas aflições, em tantas perseguições. É o feminismo querendo implantar no meio das mulheres uma ideologia que é corrompida. E a Bíblia não chamou as mulheres para serem feministas, mas sim para serem femininas. Essa é a essência da mulher. O feminismo, ele prega certas verdades que são relativas, que a mulher, ela tem, que ela faz o que ela quer, que certos valores que não são valores bíblicos, mas a mulher viveu e ela precisa hospedar Jesus na sua vida, na sua alma. Porque a mulher que tem Jesus na sua casa, irmãos, tudo vai bem. Tudo o que ela faz prospera, tudo o que ela decide, o Senhor dá o remédio final e abençoa. Porque Jesus está na sua família, Jesus está na sua casa, Jesus está trabalhando nos seus sentimentos. Nós entendemos que as mulheres são mais emotivas. Por isso que as mulheres precisam muito mais de Jesus, trabalhando na sua vida emocional, para que o Senhor seja glorificado através da vida de nossas irmãs. E certamente, a mulher de Deus, que tem o Senhor na sua vida, irmãos, tudo o que ela fizer vai bem. Ela é uma mulher virtuosa, ela excede o valor do bicho, de diamantes, de pedra preciosa, porque o valor não está na irmã, o valor não está no mundo, o valor está em Cristo, que está na vida, que é a sua irmã e ela é abençoada, a sua casa é abençoada, a igreja em que ela congrega é uma bênção, porque ela tem Jesus como centro da sua vida e o nome dele que é glorificado. Vamos orar, a NDP, vamos orar.